O penúltimo assunto desse vídeo que eu quero comentar com vocês é sobre um jogador que foi especulado, um volante aí que o próprio Paulo Pesolano confirmou que a respeito do uruguaio Christian Oliva, que o uruguaio deu uma entrevista, né, é uma rádio lá do próprio Uruguai, Rádio Sport 890, que falou que o Cruzeiro procurou o Christian Volante no início dessa temporada, quando ele estava de saída do futebol italiano. Enfim, ele que no caso seria uma opção aí para ser um volante, que o Cruzeiro estava procurando no início do ano e foi a primeira indicação de um uruguaio por parte do Paulo Pesolano, lembrando que o Cruzeiro contratou poucos meses depois o Leonardo Passa, que joga uma função um pouco mais avançada, né, pelo lado do campo, ou uma função um pouco mais ofensiva, ainda centralizada. Enfim, igual eu falei para vocês, ele que, o próprio Paulo Pesolano que confirmou essa notícia, que tentou contratar o Christian, que é um volante de 25 anos de idade, que estava jogando lá no futebol europeu, ele começou na base do Nacional do Uruguai, ficou muito bem por lá, inclusive na temporada de 2018, onde ele fez 3 gols em 43 partidas, e depois foi jogar no Cagliari, lá da Itália, ficou lá por duas temporadas, somou apenas 25 jogos, 2 gols, foi emprestado inclusive ao Valencia, lá da Espanha, em 2020 e 2021, fez 9 jogos pelo time principal e 2 assistências. No início do ano passado ele jogou ainda pela equipe italiana, fez 5 jogos e não teve mais uma sequência por lá, acabou o contrato, ele acabou voltando para o Tajeres, da Argentina, eu acho que poderia ser uma boa opção, tá? Um jogador que se o Cruzeiro estivesse na primeira divisão, por exemplo, conseguiria trazer facilmente, é um atleta que eu acho muito bom, teve boas passagens no futebol europeu, só não teve uma sequência, porque teve bons números por lá, nesse ano pelo time argentino, 11 partidas e uma assistência, tenho certeza que por conta dele estar em fim de contrato, não seria nada barato em relação a luvas e também salário do jogador, mas enfim, mais um uruguaio aí que o Paulo Pesolano indicou, tenho certeza que deve ter sido alguns outros nomes também que ele já viu no futebol uruguaio, que ele já até mesmo trabalhou, como foi no caso do Leonardo Paz, e eu não ficaria surpreso do Cruzeiro monitorar outros jogadores do futebol uruguaio no decorrer dessa temporada. E você já tinha ouvido falar a respeito do Christian Oliva, acho que ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês, é um tópico bem rápido, que é sobre uma camisa 10, onde vários de vocês aqui no canal, principalmente ontem, que eu postei 3 vídeos para vocês, eu devo ter visto pelo menos uns 5, 6 inscritos falando justamente sobre o mesmo tópico, que era a respeito do James Rodrigues. Eu fiquei até surpreso, mas como assim, será que tem alguma especulação ou outro boato que surgiu sobre o James, que lembrando, o próprio Ronaldo já falou sobre ele em uma live, eu deixei aqui aparecendo para vocês alguns inscritos que me perguntaram, principalmente nos vídeos de ontem sobre o jogador colombiano, que igual eu falei para vocês, eu não fiquei tão surpreso porque o Ronaldo mesmo já falou sobre o atleta lá no dia 19 de fevereiro, em uma live que ele estava fazendo na Twitch, e justamente naquela época foi especulado um camisa 10, que poderia chegar no Cruzeiro, e vários torcedores da Raposa pediram o James Rodrigues, até trouxe um vídeo para vocês ali na época, porém até o próprio Ronaldo falou o seguinte, abre aspas, não temos nem o que oferecer a esse tipo de jogador, nossa realidade é outra no momento, mas vamos manter um time competitivo, pode ter certeza, fecha aspas.